Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Arthur e bem-vindos a mais um Goutor Tube. O vídeo de hoje vai ser sobre depressão, mas antes de começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal pra gente chegar logo a mil inscritos e eu poder vencer meu medo de agulha doando sangue e mostrando tudo pra vocês na íntegra. Aqui embaixo do vídeo vai estar um botãozinho escrito em inscrever-se, ou se você não sabe ou não consegue, pode ter um botãozinho também aqui do lado no cantinho do vídeo, se você estiver vendo ele no computador, é só clicar nele. Ou no final do vídeo, na tela, vai aparecer bem grande o botão de inscreva-se. E se você gosta do tema ou vai gostar do vídeo no final, é só deixar o seu like, porque é muito importante pra saber se vocês gostaram ou não, pra ver se tem que fazer um tema parecido, um novo ou algo do gênero. Mas vamos lá, depressão. O humor pode ser definido como o estado emocional de base que dá cor ao mundo pros olhos das pessoas. E a depressão é um transtorno, ou seja, é quando esse humor não vai bem, quando ele tem suas variações. No caso, pra baixo, quando a pessoa perde o colorido no mundo, quando ela não vê mais o mundo de forma tão feliz ou empolgante. É importante também lembrar que a depressão não é frescura, não é pra chamar atenção, como muitas pessoas pensam por aí. Ela é uma doença e tem como ser tratada. Eu conheço pessoas que tiveram depressão e você provavelmente também conhece alguém que tenha ou que já tenha tido depressão. E como eu falei que tem tratamento, é importante que a pessoa que tenha depressão, converse com o psiquiatra e não tome remédios por conta própria. Seja porque ela já tem, porque já teve outra vez depressão, ou porque conhece alguém que tenha remédios ou que tenha passado pela depressão. Sempre converse com seu médico antes de tomar remédio. Mas psiquiatra não é médico de louco? Não, psiquiatra não cuida só de gente louca. Até porque se fosse, uma a cada dez pessoas no mundo seria louca. Porque essa é a quantidade de pessoas que já tiveram, estão com ou que terão depressão no mundo. E essas pessoas que nunca tiveram, ou que vão passar a ter, ou que têm depressão, normalmente começa a acontecer na faixa dos 40 anos. Tá bom, já entendi. Esse ato não é médico de louco. Mas e aí, como começa uma depressão? A depressão é causada por vários motivos. Um deles, por exemplo, é um fator genético. Algo que não é muito provado. E por fatores biológicos também. Fatores biológicos? Como assim? Calma, não deixa nem eu terminar de falar. Fatores biológicos, por exemplo, como a diminuição de substâncias que nosso próprio corpo produz para nos deixar feliz. Uma dessas substâncias é a serotonina. Uma substância muito importante para o nosso corpo, para poder tratar a depressão. E outras causas também, de cunho biológico, dos fatores biológicos, como acabei de falar e expliquei da serotonina, pode ser uma disfunção na tireoide. Por exemplo, um hipotireoidismo. Algo que o seu médico vai tentar excluir. Vai tentar provar que você não tem, para poder explicar a depressão. Porque se, por exemplo, for um hipotireoidismo que está te levando a esse estado, que parece estar depressivo, ele vai tratar a sua tireoide e, consequentemente, vai tratar a depressão. E também tem os fatores psicossociais. Segura aí que eu já vou explicar o que é isso. Fatores psicossociais são coisas que acontecem na vida da pessoa que podem deixar ela mais feliz ou triste. Como, por exemplo, fatores psicossociais são acontecimentos que ocorrem na vida da pessoa que a levam a ficar triste, irritada, preocupada. Como perder, por exemplo, um ente querido, a casa ou o emprego. Por exemplo, a pessoa perdeu repentinamente a casa, um ente querido, sem aviso prévio, sem ela ter a noção de que isso poderia acontecer. Esses episódios repentinos e muito tristes é que podem antecipar uma depressão. E esses mesmos acontecimentos são coisas que podem atrapalhar um tratamento. Por exemplo, a pessoa já está tratando de depressão e tem um acontecimento triste desse. Muitas vezes pode atrapalhar o tratamento. E os sintomas da depressão podem ser diversos, como, por exemplo, choro fácil, irritação, incapacidade de sentir prazer é um dos mais importantes, ansiedade, cansaço constante, sono demais ou insônia, baixa autoestima, dificuldade para poder manter a atenção e até mesmo pensamentos suicidas. Então, para poder se diagnosticar uma depressão, é importante falar com o médico. E para que outras causas possam ser descartadas por uma pessoa que está sentindo tudo isso que eu acabei de falar. Esse médico vai excluir causas, por exemplo, como hipotiretismo, como a gente já falou, ou até mesmo efeitos colaterais de outros remédios. Por exemplo, às vezes a pessoa pode estar tomando um outro remédio que leva ela a parecer que tem depressão. E o médico vai investigar isso. Se for o caso, ele vai retirar essa medicação, trocar por uma outra, caso a pessoa realmente precise de um remédio. E aí a pessoa pode parar de ter esse quadro depressivo. E para que se caracterize depressão, é preciso que a pessoa apresente dois fatores principalmente. No caso, humor deprimido, em que a pessoa não sabe o que está deixando ela assim. Tristeza, por exemplo, a pessoa sabe o que está deixando ela triste. Então é algo corriqueiro que pode acontecer uma coisa triste, a pessoa sabe que ela está triste por causa disso, e depois logo passa. Na depressão, humor depressivo, a pessoa não sabe explicar por que está assim. E o outro fator importante é perda do prazer ou de vontade de fazer as coisas que antes ela adorava fazer. Além de outros sintomas como ganho ou perda de peso, sem estar em nenhuma dieta específica em pouco tempo. Repetindo aqui também o que já falamos. A insônia ou aumento de sono, agitação ou cansaço, sensação de inutilidade e diminuição da concentração. Junto principalmente com ideias de suicídio e tentativas de se matar. Bom, eu espero que o recado tenha sido passado. Se você ficou com alguma dúvida, é só assistir o vídeo de novo. Se eu falei muito rápido, volta para o texto que você acha importante. Se você gostou, deixa seu like. Se você quer saber mais sobre o assunto, que eu aprofunde mais, comenta aqui embaixo no espaço para os comentários. Que daí eu vou saber o que vocês estão pensando sobre, se eu tenho que fazer um novo vídeo sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele não foi num caráter tão engraçado, não fiz piadinha tanto, porque é um assunto bem sério. Provavelmente você conhece alguém que tem depressão, alguém que deve estar com depressão, que já teve ou que vai ter. Isso quando muitas vezes não somos nós mesmos. Não se esquece de compartilhar pelo Facebook, pelo WhatsApp, por onde for. Porque é importante todo mundo saber desse assunto. Pode ser você que pode ter depressão daqui a pouco, pode ser eu. É importante que qualquer pessoa por perto saiba disso. Não se esquece então de se inscrever no canal. Agora no final vai ter um grande botão mostrando onde se inscrever. Se você não viu os outros vídeos anteriores, também vai ter as miniaturas dos vídeos para você poder clicar. Não deixa de se inscrever mesmo, porque a gente está tentando chegar nos primeiros mil inscritos do canal. Ou seja, por favor, indica dois amigos seus. Fala, ô fulano, se inscreve aí. Manda o link para ele. Até semana que vem com um novo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho